Ao vivo? Transmiti ao vivo, pronto. É. E aí, pessoal? Beleza? Vamos bater um papo aí básico hoje sobre o ETF do Bitcoin. O Cauê, se apresenta aí para a gente, você que é uma pessoa aí que está por muito, está muito por dentro aí desse tema. Trabalha na empresa, né, que já fazia isso aqui no Brasil, já foi a primeira a fazer isso no Brasil e está por dentro do que está acontecendo no ETF aí dos Estados Unidos. Pô, Cauê, que roupa é essa, véi? Você não está no Brasil não, né, véi? Que porra é essa, véi? Você está em Portugal, você está onde, véi? Hein? São Paulo está... Que porra é essa? Um verão miserável desse, você está... Isso é pena de ganso, que porra é essa? É coisa de rico isso aí, né? É o quê isso aí? É tudo, é o quê? Norteface, que porra é essa? Estou no soco. Eu não sei. Para efeito de... Mas essa porra é pena de ganso, né? Não é pena de ganso isso aí ou não? É o quê isso aí? Não, é não. Por dentro é pena de ganso. Você está usando roupa da marca lá do comando do cara, do filho do missão, da missão cumprida, não? Que é o relógio de dois milhões de reais já, como é? Hein? Não, 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 não cheguei a isso. Não acumulei Bitcoin a esse ponto, não, Renato. Porra, e seu pai não foi para o STF, né? Seu pai não foi para o STJ, nem precisava acumular. Mas e aí, Cauê? Fala para a gente aí. É, primeiramente, boa noite aí para todo mundo, né? Então, eu tenho acompanhado aí bastante, para quem não conhece o meu trabalho, eu tenho, eu sou head de research lá no Block Trends, né? Faço research, pesquisa e produção de conteúdo lá no Block Trends. O Block Trends é uma empresa que é do grupo QR Capital. Então, dentro do grupo QR Capital também tem a QR Asset, que também tem um ETF, também tem fundo de investimento em Bitcoin, 100% alocado em Bitcoin, semelhante a esses que foram lançados agora recentemente. E eu tenho rastreado esses movimentos aí já como parte do meu trabalho e também como parte do estudo meu de tentar compreender esse fluxo de capital e como é que isso vai estar impactando aí o Bitcoin também. Boa. Eu acho que uma coisa que não ficou muito claro, que também ainda não é muito conhecido para as pessoas no Brasil, é que no Brasil a gente já tinha um ETF do Bitcoin, né? Pela QR Asset, assim. Acho que eu vi algumas pessoas, assim, meio que não sabendo, né, que no Brasil, principalmente as pessoas que entram no Bitcoin e tal, que estão novas, não sabiam que no Brasil a gente já tinha um ETF do Bitcoin, já era permitido e a QR fazia isso, né? Sim, a QR já tem, por exemplo, tem o QBTC11, que é um fundo de investimento da QR Asset, e é 100% alocado em Bitcoin também, similar a esses aí, né? Mas esse tipo de veículo de investimento já existia no Brasil, né? Só veio nos Estados Unidos agora. Isso. E por que que ainda não existia... O do Canadá também, que foi um dos primeiros, não é isso, Cauê? É, também tem um do Canadá. Tem esse aqui no Brasil com o Hashdex e o da QR Capital. E por que que ainda não existia nos Estados Unidos, que é um mercado muito relevante? Políticas, teve... Políticas, é. Agora, quem mandou, inclusive, abrir foi o judiciário, não foi politicamente, os caras foram na tora. Devem ter arranjado algum juiz brother lá. Agora, vem a cá, Cauê. O QBTC e os daqui do Brasil não compram e vendem, né? Você redimir o Bitcoin aqui no Brasil e você botar mais Bitcoin. Chegou a negociar com mais de 20% de ágio aqui, não foi? Eu cheguei a ver. Eu vi isso. Rapaz, é isso, porra. Eles têm... É porque é isso, Yana. Os ETFs de esporte americanos, você pede o saque, ele lhe entrega 24 horas, porra. Os caras pediram, foi vendido, mais de 100 mil bitcoins do QBTC, muitos deles pro cara comprar o outro, porque o QBTC é 2% de taxa de administração anual e tem outros que é 0,20 e que só vai começar a cobrar depois que bater um certo valor que vai demorar dois anos, né? Então a galera pede saque do que está com deságio e compra o outro e embolsa a diferença de 24 horas, porra. Rapaz, está dando 10 bilhões de dólares por dia. O Bitcoin bombou. Nunca teve um volume desse, não é isso, Cauê? Tá. Só para estruturar aqui o pensamento do pessoal que não entende muito, vamos explicar aqui rapidinho o que é o ETF do Bitcoin, então. Exchange Trade Fund. É um fundo para ser tradeado, para ser negociado em um exchange de uma coisa spot. Já existia ETF antes, mas não era redimível. Você não podia ir lá e pedir o Bitcoin no dia seguinte em cash para ser vendido automaticamente em corretora, e nem nos Estados Unidos, não é isso, Cauê? É, o ETF é um veículo de investimento onde você se expõe sinteticamente ao ativo, né? A maioria dos ativos que tinha, por exemplo, os de Bitcoin era operado em futuros, então você não se expor, você não tinha como se expor ao Bitcoin em si, você fazia uma exposição a um índice de futuros, né? Que era o que tinha anteriormente. Agora, com essa entrada aí dos ETFs se expõe, os fundos de investimento precisam ter o Bitcoin fisicamente, né? Precisa ter o Bitcoin lá em reserva, aí você consegue fazer uma exposição via um sintético, né? O ETF, no caso, é um papel, é um instrumento financeiro que é tradeado na Bolsa de Valores, e aí por detrás desse fundo eles têm o Bitcoin em carteira, né? Através de custodiantes ou através de custódia própria, como tem alguns que fazem, por exemplo, da Fidelity, por exemplo. Só para a galera que estiver vendo isso aqui no futuro, hoje é dia 26 de janeiro, 16 horas, o Bitcoin está subindo no intraday, 5,4%, não é isso? Saindo finalmente da derrota, pós, como é que chama? A ressaca pós-lançamento de ETF. E nossa grande questão é, vem cá, Cauã, sua expectativa aí é que os ETFs continuem captando o Bitcoin, quando é que essa porra sobe? O negão lá, o Arthur Reis, tem razão, vai a 32 ou acabou o fundo já? Como é? Ele está apostando nos 34, né? Ali abaixo dos 35, ele disse que está comprando. Assim, eu acho que boa parte do que não foi precificado aí por conta dos ETFs é por causa do GBTC, né? Os caras estão vendendo o GBTC a rodo lá, e isso daí acabou ofuscando boa parte do potencial de captação, né? Atualmente tem mais ou menos 17.300 bitcoins captados líquidos, né? Só que aí você retirando o GBTC da combo, né? O GBTC teve uma saída aí de mais ou menos 116 mil bitcoins, o que dá um... Não, mas é porque o spread está caindo. O spread está caindo. Mas chegou uma hora do GBTC ter menos meio de spread, e os outros ter mais meio. Então, o cara que vendesse o GBTC e comprasse o outro na mesma hora, esperava a liquidação e bolsava 1%, porra. Não entendeu o que eu estou dizendo? Sim, sim, sim. Dá para arbitrar. Mas o spread está reduzindo de ambos. Tanto do GBTC para cima, quanto dos outros para baixo. Pois é. Agora, nesse instante, está menos 28, não é isso? Sim. Aqui. Fica cá. O outro está mais 28, esse está menos 28. A única razão de alguém que tem GBTC não fazer isso e botar no bolso 0,5% é se você tiver que pagar imposto fudido. Porque muita gente comprou essa porra há um ano atrás, com o Bitcoin e metade do preço, e ainda com a desagem de 40%, não é isso? Mas, pessoal, tipo... Mas é melhor você tomar 2% por ano do que você ter que pagar 20, 30% de imposto, não é isso, Cauê? Pessoal, por que a gente não sentiu um impacto tão grande agora? Porque, pelo que estava aparecendo, o sentimento da bolha, é que a gente já sentiu impactos muito grandes instantâneos, já durante a aprovação. Porque o GBTC vendeu mais de 100 mil bitcoins a mercado. A compra dos bitcoins da ETF não estão só a mercado. Os caras pesquisam para comprar no ATC e na hora de vender, apoiar a mercado. Os bitcoins da FTX, os bitcoins de uma porrada de empresa falida, Celso, foram desolvados a qualquer preço, não é isso, Cauê? A FTX, ela desolvou mais ou menos um bilhão em GBTC, que eles tinham já, desde quando tinham falido. Então, acabou sofrendo essa pressão vendedora também. Mas não foi só isso. Teve muita gente também realizando lucro que já estava aí comprado desde o ano passado. Então, a maior parte do pessoal que estava especulando na aprovação de um ETF estava comprando lá desde o ano passado e veio trazendo essa pressão compradora. e aí, quando teve a aprovação, desolvou para desembolsar esse lucro. Além de ter um monte de sardinha alavancada esperando que a porra explodir e na hora que caiu 3%, 4%, vendeu involuntário, não é isso? Viu? Vocês estão falando dessa questão da galera que começou a vender para reembolsar o possível lucro, porque o GBTC também deixava o dinheiro da galera preso. Todos os bitcoins que entravam ali não mais saíam, a não ser agora com a entrada dos ETFs. Para você explicar para a galera, Cauê, como é que se dá essa dinâmica ao processo de liquidação? O pessoal recebe bitcoins ou recebe em dólares? Não, não. Tanto o cash creation quanto o cash redemption, tanto a entrada quanto a saída é feito em dinheiro. Uma das coisas que estava sendo debatida nos últimos seis meses, no segundo semestre do ano passado, principalmente com os modelos que a BlackRock estava propondo, eles chegaram a ter esse tipo de modelo onde você podia fazer o resgate em bitcoin e podia criar ações em bitcoin, mas aí a SEC vetou e o modelo que eles chegaram em acordo, pode-se assim dizer, foi o modelo de cash creation, que seria por meio de autorizantes, participantes autorizados, que seria ali JP Morgan, algumas outras instituições, e aí você, por meio desses participantes autorizados, que seriam meio que intermediários, você conseguiria fazer tanto a criação de novas ações quanto a fazer o resgate. Só que esses resgates são feitos em cash, são feitos em dinheiro, em moeda fiduciária. Eu concordo com isso, não. Eu acho que a galera não vai gostar, mas eu concordo com isso. Qual o perfil de quem compra ETF? Quem compra ETF não é pessoa física. Quem compra ETF só é pessoa física, se o cara tiver um 401k, um RIA, se o cara tiver fazendo isso, através de um fundo de pensão, para pegar a isenção tributária, não é isso? No Brasil, o cara comprar o QBTC não tem nenhuma vantagem, nem tributária, porque aqui no Brasil, você não tem isenção de ETF, tem isenção de comprar o Bitcoin no Exchange. Quem compra ETF é fundo, quem compra ETF é Previdência. Esses caras não querem botar a mão em Bitcoin, porra. A questão é que o lobby político, para que isso acontecesse, foi dos caras da BlackRock, da galera que comprou pesadamente a Coinbase e a Gemini, que foram as empresas que monopolizaram esse negócio. O volume da Gemini e da Coinbase nunca foram maiores na história, não é isso? Os caras estão mamando para caralho, não é não? Hein? Sem contar que a Coinbase, que você está recitando, Renato, ela é uma das principais custodiantes. Acho que dos 10 fundos, dos 10 fundos recém-criados, tirando o GBTC, 9 deles utilizam a Coinbase como custodiante. Então, eles estão ganhando dinheiro a roda, fazendo custódia de ETF e servindo como provedor de liquidez e market maker. Então, a melhor vantagem para eles, independente do fluxo, se é vendido ou se é comprado, é que eles estejam transacionando lá dentro. É assim que eles ganham dinheiro, através de taxa. O próprio emissor também. Então, a BlackRock não está nem aí para se você está querendo comprar ou se você está querendo vender. O que importa para eles é se você está transacionando. No final das contas, eles ganham dinheiro com taxa de administração, então é importante para eles é ter gente transacionando lá dentro.